O imam Ahmed bin Ahmed, ele citou o hadith, Adas ibn Malik, ele disse que o profeta Muhammad, ele disse que não vai ter tido a pessoa pedir dinheiro para as demais pessoas, a não ser três tipos de pessoas. O profeta Muhammad, ele citou esses três tipos de pessoas. O primeiro deles, ele disse, A pessoa que é pobre, e a pobreza dele chega a deixar ele com as mãos no chão. Mutqe, aquela pessoa que já está totalmente sem nada, como se a mão dele estivesse na terra. Então, essa pessoa, ela pode ser dada o zakat para ela, e ela pode pedir para as pessoas o zakat, porque ela necessita. O profeta Muhammad, ele disse, a segunda pessoa, ele disse, É a pessoa que tem uma dívida extrema, uma dívida insuportável. Então, essa pessoa também que tem essa dívida, o profeta Muhammad, ele disse que também é permitido para ela, a ela também ter o zakat. E também ele citou de Damir Mujia, é uma pessoa que, ele tem alguém da família que matou alguém, e ele foi preso, e quem matar uma outra pessoa de propósito, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse que essa pessoa deverá ter pena de morte, a não ser que a família do morto, eles liberarem, falarem, nós não queremos nada dele, então podem liberar ele. Ou podem pedir dinheiro, por isso, que seria dia. Então, essa dia, às vezes, a família de quem morreu, eles falam para a família de quem matou, olha, se vocês pagarem 100 mil reais, o filho de vocês está livre. Não queremos pena de morte para ele. Então, essas pessoas não têm dinheiro. Então, o profeta Muhammad, ele disse que pode ser dado zakat para essa pessoa, para que ele pague, para aquela família, para que ele seja livre, não ser morto, não ter a pena de morte. Então, esses três tipos que o profeta Muhammad permitiu que tivessem, que podiam ter zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, como nós falamos, os oito tipos de pessoas que merecem o zakat, nós já falamos sobre o fucará, os pobres, os massaquinhos, os necessitados. Falamos também sobre a amilina, aqueles que trabalham com o zakat, que o governo coloca a eles. Nós falamos também sobre o firriqab, também a questão do firriqab, que seria as pessoas que são prisioneiros ou os escravos. Hoje nós vamos falar sobre os endividados. Os endividados, o zakat pode ser dado a eles. Tem dois tipos de endividados que os rolemã falaram deles. Um que tem a dívida, ele que colocou essa dívida. Ele que teve essa dívida particular. Então, ele foi lá e pediu dinheiro por causa de coisas particulares dele. Então, essa é uma das dívidas. E um outro tipo de dívida, uma pessoa que pediu dinheiro para outras pessoas e não para ele. O primeiro tipo que seria a dívida que eu tenho para mim, a dívida particular. Os rolemãs falaram, essa dívida particular para a pessoa merecer o zakat, ela deve ter três condições. A primeira condição, que essa dívida esteja já vencida. As pessoas estão pedindo para mim, olha, você tem uma dívida, você deve pagar essa dívida. Então, a primeira questão, que seria a dívida que já venceu. Isso quer dizer que a dívida que está mais para frente, olha, tem uma dívida, mas estou pagando mensalmente. Ela não venceu ainda, essa não entra. O que entra só é aquela dívida que está vencida. A segunda condição, que essa pessoa que está endividada, ele não tem condições de pagar essa dívida. Então, ele não tem condições. Se ele tiver alguma coisa para vender, se tiver um trabalho que vai entrar um dinheiro, alguma coisa que vai entrar e ele consegue pagar a dívida, então, não podemos tirar o zakat e dar para ele. Então, essa pessoa não tem que ter condição nenhuma, que seria a segunda condição. A terceira condição, esse dinheiro que a pessoa pegou, pegou para ser endividado. Deve ser um dinheiro que ele pegou para motivos que o Islam permitiu. Tipo uma pessoa, ah, eu quero fazer um casamento para o meu filho. Eu pego o conjunto e quero pagar para eles. Eu vou lá, pego uma dívida para trazer um conjunto, para fazer uma festa. E depois ele fica endividado por causa disso. Nós poderemos pagar a dívida dele? Não. Porque ele não pegou dinheiro para gastar em coisas que foram permitidas para ele, conforme a situação dele. Ele foi pegar algo a mais do que ele tem, ou algo que não seria permitido pelo Islam. Você não deveria ter trazido esse conjunto, essas coisas, para você gastar e se endividar. Então, essa sua dívida não pode ser paga pelos Zakat. Então, essas três condições para serem pagas as suas dívidas particulares. Então, a dívida particular tem que ser uma dívida que está vencida, uma dívida que a pessoa não tem condições de pagar e não tem condições de vender nada para ser paga essa dívida, e que essa dívida não seja por motivos de coisas ilícitas que ele foi pegar esse dinheiro. Se não tiver essas três questões, então você pode pagar a dívida dele com os seus Zakat. A segunda dívida, que seria uma dívida dos outros. Eu me dividei por causa de outras pessoas. Como assim? Duas pessoas estão com briga, com uma intriga, ou duas famílias, ou duas tribos. eles brigaram e precisavam que alguém entrasse para fazer as pazes entre eles. Uma pessoa que entrou e fez as pazes e ele teve que pagar um valor de 10 mil, de 20 mil para ter as pazes entre essas duas famílias, ou essas duas pessoas, ou essas duas tribos. Então, esses 10, ou 20 mil, ou 30 mil que ele pagou por causa desses acertos para fazer a conciliação entre essas duas pessoas, ou essas duas famílias, esse dinheiro que ele se endividou pode ser pago pelos Zakat. Mesmo que a pessoa seja rica. Eu tenho um milhão de reais. E, de repente, entrei para separar uma briga, ou para fazer o bem entre duas famílias. eu coloquei 100 mil ou 10 mil. Não preciso pagar do meu próprio dinheiro. Isso pode entrar no Zakat, mesmo que eu seja uma pessoa rica. Por quê? Porque o Islam, ele incentiva para que as pessoas aconselhem umas às outras e para que as pessoas estejam sempre em paz. Então, são dois tipos de dívidas que o Islam, ele permitiu que a pessoa possa pagar do seu Zakat para elas, onde Allah disse sobre essa questão dentre os oito tipos de pessoas que podem pegar o Zakat que seria os indivíduos. Esperamos que Allah nos ensine aquilo que é benéfico. Salam a todos a todos e 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 a todos